O vendedor Osmar Gomes da Silva, de 63 anos, morreu enquanto trocava o pneu do seu carro na BR-376 em Tibagi, nos Campos Gerais. Osmar foi atingido por uma motorista de 42 anos, que seguia pelo mesmo sentido da via. Ela perdeu o controle do carro e acabou acertando o vendedor. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, chovia muito no momento do acidente. Osmar morava em Apucarana e trabalhava com vendas, em uma fábrica de chupetas e bicos aqui de Apucarana. Ele deixa esposa, filhos e netos, além de muitos amigos. O vendedor Osmar está sendo velado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento acontece na terça-feira, às 10 horas da manhã, no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana. Legenda Adriana Zanotto